Prefeito Claudio Vani Leite, prefeito, vem ao programa para fazer um balanço das suas atividades. 2013, prefeito, passou, né? E muita gente já diz o seguinte, um ano já se foi, já estamos no novo ano. E aí, prefeito, boa tarde. Boa tarde, Tom. Boa tarde a todos que estão nessa programação. Com certeza, 2013 foi um ano de muito desafio. A cidade de Itabuna sabe de que forma a gente pegou a cidade, a saúde sem funcionar. Até com relação a Emasa, uma situação muito horrível na Emasa. Em todos os sentidos, a gente pegou uma cidade com muitas dificuldades e com muitas dívidas. Só de salários é importante estar falando. E só de salários eu tive que pagar 15 milhões de salários atrasados. Negociei o INSS 255 milhões. E nós conseguimos pagar, nós conseguimos pagar esses débitos, nós saneamos a prefeitura e avançamos também. Não foi só questão de pagar dívida. Nós demos um salário, um aumento de salário aos servidores. Temos cumprido rigorosamente em dias os salários e investimos também em 2012. Nunca na história de Itabuna um prefeito comprou duas patrulhas mecânicas e nós compramos. Os distritos não tinham ambulância, nós compramos ambulância para cada distrito. O hospital de base avançou muito, o hospital de base precisa de mais investimento, mas melhorou muito, Tom. Nós pegamos três leitos de UTI, hoje tem nove. Nós temos uma emergência funcionando 24 horas. A Emasa estava totalmente sucateada, só com débito, débito sem maquinário. Uma situação terrível na Emasa. Para você ter uma ideia, Tom, no ano de 2012 a Emasa acumulou um prejuízo, só no ano de 2012, de 3 milhões de reais. Na nossa gestão em 2013, a Emasa teve um balanço positivo de 6 milhões de reais. Nós conseguimos sair de uma situação de prejuízo em torno de 3 milhões e tivemos aí um superávit de 6 milhões. Agora, só que esses 6 milhões da Emasa, nós estamos pagando débito das gestões anteriores. Então, realmente é muito difícil administrar uma cidade com tantos problemas, com tantas dívidas. Mas estamos avançando. Itabuna está acima da média da cidade. Você é testemunha disso, a comunidade que me ouve nesse momento pode testemunhar a veracidade das minhas palavras. Muitas prefeituras da Bahia, mais de 100 prefeituras não estão conseguindo pagar nem folha. Estão demitindo os servidores, estão pagando salários atrasados. E nós estamos rigorosamente em dias pagando dívidas anteriores e avançando. Avançando com o restaurante popular. Nós, nesse exato momento, nós estamos em 23 frentes de trabalho na cidade. Nunca se trabalhou tanto. Agora, eu sempre digo à comunidade que tenham paciência, entendam a forma que a gente pegou a cidade. E o que eu estou falando aqui não é crítica a ninguém, mas nós temos aí 30 anos de abandono na periferia. Então, não vai ser em um ano que você vai resolver todos os problemas. Neste momento, há muitos anos não acontece na cidade, nós estamos com 23 equipes trabalhando na cidade. Reformando a escola, apoio de saúde, SAMU, Lactário, na entrada de Itabuna, de Ilhéus, lá na Nova Itabuna também. Nós estamos hoje com 23 equipes trabalhando na cidade. E a gente tem certeza de que nós estamos trabalhando para uma cidade melhor. Prefeito, o senhor falou em entradas da Itabuna, bem lembrado aí. É uma reclamação antiga. As entradas da cidade realmente precisam de uma melhoria. Aqui na saída Itabuna e Ilhéus, um muro de contenção está sendo colocado ali, está sendo construído naquela localidade. Mas as entradas da cidade são feias, precisam de uma melhoria, de um reparo maior. É verdade, eu sempre brinco com a comunidade, a comunidade me procura constantemente, os presidentes, associações, os vereadores. E assim, com todo o respeito, eu digo qual é a rua de Itabuna que não precisa de melhoramento. Com certeza. Todos os bairros precisam de melhoramento, mas nós estamos melhorando isso, volto a dizer, com as máquinas que compramos. Nunca teve tanta gente trabalhando agora como agora na prefeitura, em termos de pedreiro, servente, carpinteiro. Volto a dizer, nós estamos precisamente hoje com 23 equipes trabalhando na cidade. Volto a dizer, em pote de saúde, em escola, em diversos bairros da cidade. Voltou às obras federais também. Então, a gente tem certeza absoluta de que a cidade começa a avançar. Mas é uma realidade, a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Principalmente pela herança que nós recebemos de muita dívida. E, rapidamente, nós estamos dando resposta, Tom, porque esse ano foi um ano muito ruim para os municípios do Brasil inteiro. 85% dos municípios perderam receita. Itabuna também não foge a essa regra. E nós estamos respondendo porque nós diminuímos todos os gastos da prefeitura. Eu queria dizer isso, que eu sei que a comunidade sabe, mas é bom relatar. Nós tínhamos aqui uma empresa de lixo, que nada conta a empresa de lixo, mas sim com valor, que há quatro anos limpava a cidade por mais de um milhão de reais. Depois de quatro anos, você tem que reajustar. Quatro anos, o mesmo valor, um milhão e pouco. Eu baixei para 600. 600 mil? Para 614 mil reais ano passado. Então, procure uma cidade no Brasil que tenha feito essa redução. Pelo contrário, todas as cidades aumentaram. Itabuna está na contramão. Por quê? Porque a gente tem muito respeito ao dinheiro público. Hoje nós temos na prefeitura entre 800 e mil servidores a menos, porque aquilo era um cabide de emprego. 90% da receita líquida da prefeitura, toda era investida com a folha de pessoal. E nós baixamos muito isso. Não contra nada a ninguém, das pessoas trabalharem. Mas nós não podemos manter aquilo que estava na prefeitura. E outra coisa interessante, entre dezenas de ações que fizemos de redução de custo, a prefeitura gastava mais de 300 mil reais com combustível. Eu consertei 24 carros e hoje eu gasto 150. Então, dessa forma, com austeridade, é que a gente está pagando débito, é que a gente está pagando fornecedores, é que a gente está investindo na cidade. Prefeito, a gente que faz jornalismo e principalmente o balanço geral, recebemos... Está com o povo diariamente. São e-mails, são telefonemas, o povo aborda a gente nas ruas da cidade. A questão é saúde. O senhor disse que pegou a prefeitura com muitas dívidas. Ele sabe que é uma casa com muitos cômodos que precisa limpar cômodo por cômodos. A gente sabe disso. Mas o povo ainda reclama. A volta da plena aconteceu, mas o povo reclama que chega nos postos e não tem as chamadas consultas. Vai para o oftalmologista, não tem mais. Mas acabou, não tem mais, não tem como fazer mais consultas. Procura o urologista. Não tem. Principalmente na periferia. E aí, prefeito? A dificuldade na saúde é grande. No Brasil inteiro, em Itabuna. Nós perdemos a plena e isso complicou por demais a saúde de Itabuna. Mas a gente entende que começa a melhorar. Se eu dizer aqui que a saúde está boa, não. Não está boa, a gente reconhece. Mas estamos trabalhando para melhorar. Vamos colocar rapidamente o hospital de base. Peguei com três leitos de UTI. Hoje tem nove. Triplicamos. A nossa emergência hoje funciona 24 horas. No ano de 2012, nós tivemos no hospital de base, menos de 2 mil atendimentos. Esse ano, de 2013, atendemos 6 mil pessoas. A odontologia na cidade tinha seis anos que não funcionava, Tom. Seis anos. Começou a funcionar agora. Nós começamos a fazer também aquela operação importante que poucas cidades têm, que é de redução de estômago. E nós já entregamos sete postos de saúde. Nós já entregamos sete postos de saúde. Mas aqui, eu não estou aqui para enganar ninguém. As dificuldades continuam e a nossa prioridade é fazer com que a atenção básica funcione. E ela começa a funcionar um pouco melhor do que pegamos. Porque só para a atenção básica, contratamos 220 servidores. Nós fizemos a seleção pública para médicos, mas infelizmente conseguimos contratar poucos médicos. A policlínica começa a funcionar melhor, com mais especialidade. Agora, o que acontece é que existe uma demanda reprimida de muitos exames e que a gente começa a soltar isso. A vinda da plena é importante. Depois de seis anos, conseguimos retomar a plena. Quero dizer à comunidade Itabuna de que o dinheiro é o mesmo. O dinheiro é o mesmo. O dinheiro da plena continua sendo o mesmo dinheiro, porém, nós vamos fazer a gestão. E se a gente faz a gestão, com certeza, as coisas melhoram. Então, a gente tem certeza absoluta de que a gente precisa melhorar muito a saúde de Itabuna. Mas já houve avanços, como nós já falamos aqui. E outra coisa que nos preocupa muito é a questão da EMASA. Sucatearam a EMASA, volto a dizer, em 2012 nós tivemos 3 milhões de prejuízos. Esse ano de 2013 já fizemos um superávit de 6 milhões, Tom. Veja bem, saímos de um prejuízo de 3 milhões em 2012 para agora, em 2013, 6 milhões de lucro. Mas todo esse dinheiro é para pagar dívidas. Todo esse dinheiro é para pagar dívidas. Então, nós estamos ainda com alguns problemas na EMASA e com grandes problemas ainda na atenção básica. Mas estamos trabalhando para que isso melhore. Nós estamos no início de 2014 e eu não poderia deixar ele perguntar isso. O senhor pensa, pretende fazer uma reforma administrativa em algumas áreas ou não? Tom, eu tive, assim, uma reunião agora com a sociedade civil organizada, em alguns momentos, com a Câmara. E aqui a gente está tranquilo com relação a críticas. As pessoas precisam cobrar, as pessoas precisam usar o seu direito de cidadania. E a gente vê isso com naturalidade. Mas o que nós pegamos, de janeiro para cá, não tem uma área da prefeitura que não tenha melhorado. Teve áreas que melhorou mais, teve áreas que melhorou menos. Mas nós estamos melhorando todas as áreas da prefeitura. Tem coisas que só aconteceu nesse primeiro ano com toda dificuldade. O nosso PAA, que é o programa de aquisição de produtos que a gente compra do pequeno agricultor, é o maior da Bahia. O nosso PAA é o maior da Bahia. Na história de Itabuna, nunca um prefeito comprou duas patrulhas mecânicas. Nós compramos duas patrulhas mecânicas. A Guarda Civil Municipal foi formada com recurso próprio. Agora, no final do ano, nós repassamos aproximadamente 250 mil reais para as instituições filantrópicas da cidade. Coisa que nunca aconteceu. Então, nós entendemos de que nós estamos avançando. Agora, as dificuldades são imensas. E nós somos limitados também ao tempo e ao dinheiro. Mas, com certeza, a gente tem a consciência tranquila, volto a dizer, reduzimos demais os custos da prefeitura. Temos agido com austeridade e, por conta disso, nós temos conseguido avançar. Então, em síntese, não sai nenhum secretário. O senhor permanece com a mesma equipe. No momento, a gente não temos a pretensão. Temos mudado algumas pessoas que não têm correspondido. Já mudamos o secretário. A qualquer momento, isso pode acontecer, entendeu? Não tem um prazo, não tem uma data determinada para mudar secretários. No momento que a gente sinta que a gente precisa mudar a pasta, no momento que a gente sinta que precisamos dar uma nova dinâmica, isso acontece com naturalidade. O senhor recebeu ontem os motos taxistas, né? Com relação ao recadastramento. Eles protestavam na porta da prefeitura e o senhor recebeu uma equipe lá. O que é que ficou definido nessa reunião? Na realidade, eles foram lá porque é uma coisa importante para a segurança de Itabuna e até para os motos taxistas. É uma coisa que acontece em Itabuna de maneira errada, clandestinamente. Então, nós vamos estar regulamentando o mototaxista. Fizemos esse projeto de lei que encaminhamos para a Câmara e que foi votado. E eles, na realidade, não foram lá nem manifestar. Eles queriam realmente falar com a gente, assegurar alguns direitos. Recebemos, conversamos. E essa semana que vem, juntamente com a Secretaria de Trânsito e uma comissão dos mototaxistas, a gente vai estar arredondando algumas dificuldades. A gente vai estar em sintonia com eles para que a gente possa efetivamente fazer com que essa lei se cumpra em Itabuna, que com certeza vai ser bom para a sociedade de Itabuna. É, a gente vê as imagens dos mototaxistas. Na verdade, não foi um protesto. É o que você acabou de dizer aí, prefeito. Foi em busca de um diálogo e o senhor recebeu todos em seu gabinete e chegaram a uma conclusão. Bom, o fato é que precisa, de fato, regularizar. Itabuna, ontem eu dizia aqui o secretário de transporte e trânsito, Clodovil, que a medida foi acertada, é preciso regularizar. Aliás, é uma reivindicação antiga dos mototaxistas, a regularização dos mesmos na cidade. Assaltos já aconteceram, qualquer um aparecia, era mototaxista. Você não sabia. Hoje vai padronizar, essa é a intenção, padronizar e organizar. Parabéns pela iniciativa aí. Prefeito, a pergunta que não quer calar, desde ontem, a gente divulgava isso logo cedo, é de que existe a possibilidade, ou existia a possibilidade, de Itabuna não realizar o Carnaval. Antes de o senhor responder, eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte, qual é o valor exato do Carnaval em Itabuna? Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Na campanha eleitoral, muitas vezes as pessoas, para ganhar o voto, falam coisas que não vão fazer. Durante a campanha, nós deixamos claro, inclusive com você, até na pré-campanha, de que Itabuna não iria realizar Carnaval, principalmente nesse primeiro momento, por conta das dificuldades financeiras. Deixei claro que se a iniciativa privada bancasse o Carnaval, isso seria feito. Eu falei aqui com você. Estou muito tranquilo com relação a isso. Então, o que acontece? A prefeitura não vai investir dinheiro nenhum no Carnaval. Ontem eu tive a certeza da vinda dos recursos, aproximadamente um milhão de reais, e é com esse um milhão de reais que Itabuna fará o Carnaval. Volto a dizer, a prefeitura não vai investir dinheiro no Carnaval. E vou deixar aqui uma coisa interessante. Não vou investir dinheiro em Carnaval em 2013, como aconteceu. Em 2014, agora, não irei investir dinheiro no Carnaval. 2015, 2016, a prefeitura não vai investir dinheiro nenhum para o Carnaval, porque nós não temos recursos para isso. As dificuldades da prefeitura são imensas. A necessidade do nosso povo na saúde, na habitação, no saneamento básico, em programas sociais, é muito grande, e a prefeitura não tem condição de fazer Carnaval. Agora, o que ocorreu é que, diante da credibilidade do governo, as pessoas, as empresas, estão investindo no Carnaval de Itabuna. Ou seja, vão investir um milhão de reais no Carnaval de Itabuna. Aí tem aquele lado econômico. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, isso vai movimentar entre três e cinco milhões de reais na cidade. Os empresários estão satisfeitos com isso. Eu, particularmente, respeito quem gosta de Carnaval, Tom. Eu não gosto. Eu não gosto de Carnaval, mas eu sou prefeito de Itabuna. Prefeitura não é igreja. Eu sou uma pessoa cristã, vivo a minha fé. Agora, na prefeitura, eu sou prefeito de Itabuna. Então, se eles estão arrumando um milhão de reais para botar na cidade, aí a minha preocupação ontem era com relação à segurança. Então, nós estamos preocupados com a organização e com a segurança. Primeiro, volto a dizer, nós estamos recebendo um milhão de reais. Isso nunca aconteceu na história de Itabuna. Se não viesse esse dinheiro, não teria Carnaval. Eles conseguiram um milhão através da Bahia Tussa, através da Petrobras, de outros parceiros aqui da cidade. E é com esse dinheiro que vai se fazer o Carnaval. Para você ter uma ideia, Tom, a prefeitura não vai gastar nem com infraestrutura. Nem com infraestrutura. Até infraestrutura, eu falei, vocês têm que bancar o Carnaval todo. Então, existe um grupo que não gosta de Carnaval, não vá para o Carnaval. Existe um grupo que gosta do Carnaval e que o Carnaval vai ser feito sem dinheiro da prefeitura. Em primeira mão, eu estou dizendo aqui, a comunidade Itabuna, a prefeitura não vai investir dinheiro em 2014, não vai investir dinheiro em 2015, 2016, porque não temos dinheiro para isso e Carnaval não é prioridade para a prefeitura. Vamos fazer com iniciativa privada. Mas, volto a dizer, o que a gente imagina e pensa, e temos dados para isso, que isso vai gerar uma economia importante na cidade, isso vai movimentar entre 3 e 5 milhões de reais na cidade. Pô, você tocou aí na questão religiosa, eu tenho que lhe perguntar isso. Você sofreu alguma pressão por ser religioso? Sofreu alguma pressão? Não, com certeza, muitas pessoas achavam que não deveriam fazer o Carnaval. E o respeito dessas pessoas... É, a rede social bombava aí, né? A gente lhe criticando também. Com certeza. E acho que esse milhão você deveria investir na saúde, deveria investir no saneamento, enfim. Mas é isso que eu estou dizendo, Tom. Esse milhão está vindo para o Carnaval. Eu não estou gastando dinheiro da prefeitura. Então, é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui. A prefeitura não está realizando o Carnaval. É, eu estou aqui achando porque o povo pergunta isso. E isso eu acho que o mais importante é que as pessoas estão achando que a prefeitura vai bancar o Carnaval de forma nenhuma. E já estou deixando claro aqui. Não vou fazer Carnaval em 2015 e não vou fazer Carnaval em 2016. Com o investimento da prefeitura agora, nós estamos recebendo um milhão de reais. Então, eu não inventei Carnaval. Eu tenho uma secretaria que faz o Carnaval, está recebendo esse dinheiro e irá fazer o Carnaval. Outra preocupação nossa é com a segurança. Itabu, na cidade, ainda violenta, diminuiu esse ano, graças a Deus. Mas nós temos que trabalhar muito o Estado, os programas sociais para que possamos diminuir. Mas uma coisa importante, que ontem foi essa definição na reunião. A questão do dinheiro que está chegando e a questão de que nós vamos ter mais de 2 mil policiais militares. 2 mil e 4 policiais militares. 2 mil e 4 policiais militares. 1 mil e 4 policiais por dia no circuito. Fora bombeiros, fora a polícia civil e fora a guarda municipal e fora a segurança. Então, quem gosta do Carnaval, que vá, que vá para se divertir, que vá para brincar. Eu, particularmente, respeito quem gosta do Carnaval, mas não gosta de Carnaval, não é? Não gosta de Carnaval. Agora, volto a dizer. Quem vai entregar a chave? Quem vai entregar a chave, o rei morto? Não vai ter Carnaval. A cidade está entregue a Jesus Cristo. Não, não vai ter entregue a chave, prefeito? Não vai ter entregue, não. A chave está na mão do rei Jesus, não é? Então, não vai ter. As pessoas que gostam de Carnaval vão para o Carnaval, vão brincar, mas essa cidade está sendo entregue a Deus todos os dias. Agora, eu volto a dizer. Eu respeito quem gosta de Carnaval, não gosta. Agora, não podia proibir a cidade de ter um Carnaval. Haja visto, haja visto o dinheiro que está chegando. É um milhão de reais que está chegando para fazer esse Carnaval. Eu volto a dizer. Isso vai fazer com que a nossa economia... Vai fomentar a economia. Muito importante. É o comércio informal, é dinheiro que entra, dinheiro que sai. Com certeza, aumenta aí na arrecadação do próprio município. Você é corajoso, vai. Pode você que você é corajoso. E uma coisinha rápida... Ele disse que não vai dar a chave ao rei Momo, é muita coragem o cara dizer isso, viu? Não, não. Aí é uma coisa que já está definida. É uma festa de alegria para quem gosta, mas a chave da cidade está entregue a Jesus Cristo. Nessa participação da festa aí do Carnaval de Itabu, né? Tem muita coisa para perguntar, Vani, horário não dá. Isso aqui é programa para três horas, para ficar lhe perguntando aqui. Você é o deputado Marinho, a gente tem que fazer um programa de cinco horas. Tem muita coisa para perguntar. Mas não é o caso aqui, né? No momento. Mas, Vani, vai ter alguma apresentação evangélica? Como é que é? As pessoas perguntam também. Só vai ter banda lá de Salvador ou vai ter banda evangélica também no circuito do Carnaval? A programação em si. Isso está com você ou com a sua secretaria? Está com a secretaria, mas a gente tem que tomar pé disso. Então, só vai entrar no circuito quem for revistado. Nós vamos ter mais de dois mil policiais militares ali. Nós vamos ter todo o circuito com vídeo monitoramento, né? Então, com certeza vai ser uma festa que vai ter segurança. Agora, os jovens, principalmente das igrejas, gostam desse momento de festa. E eles estão realizando uma iniciativa deles, de alguns grupos evangélicos que querem fazer paralelo em outro local. E se fizer, a prefeitura vai dar um apoio com essa estrutura. Volto a dizer uma coisa importante. Não estou aqui defendendo o Carnaval, mas nunca na história dessa cidade todo prefeito investiu um milhão e meio, dois milhões para fazer Carnaval. Eu não estou investindo um centavo. Pelo contrário, vai voltar recursos para a prefeitura porque vai gerar muitos impostos, além de fortalecer muito a economia da nossa cidade. Acabou a polêmica. O prefeito já assegurou aí um milhão de reais que está chegando para o município. O Carnaval vai acontecer. A lavagem do beco dia 13. E aí a pipoca, né? É 14, 15, 16 no circuito Avenida Aziz Maron e Mário Padre. O Carnaval do Itaburá. Até a estrutura foi terceirizada. A prefeitura não está investindo nada, né? Um milhão de reais. Falava-se um milhão e meio para a realização do Carnaval. Não é isso? É verdade. Volto a dizer, prefeituras anteriores, eu acho que você tem tempo, né? Gastava um milhão, dois milhões. Nós não estamos investindo nada. Conseguiram, os parceiros conseguiram esse um milhão de reais. E com certeza eles vão fazer uma festa bonita. Volto a dizer, a prefeitura vai entrar apenas com alguns servidores na parte de iluminação, da limpeza, assistência médica. E é coisa interessante isso, entendeu, Tom? E dizer rapidamente para a comunidade Itabuna, pode ver que a nossa cidade começa a ter muitas obras. Nós estamos recuperando escola, nós estamos recuperando postos de saúde, nós estamos comprando máquinas, nós estamos comprando ambulância, nós estamos em restaurante popular, funciona. Esse ano ainda abro outro restaurante popular. Agora me entendam, eu não posso resolver 30 anos de abandono. Eu não posso resolver 30 anos de abandono em 4 anos. Vou trabalhar muito como eu estou trabalhando. Quero agradecer aqui a Márcio Marinho, quero agradecer a ele, a postura dele com relação a Itabuna, que tem buscado recursos para Itabuna. Nós temos conseguido, para você ter uma ideia, Tom, nós temos agora, até o final do nosso mandato, a perspectiva de ter oito creches. Esse ano eu já pavimentei algumas áreas, nós vamos ter oito creches para atender a comunidade. Temos agora na UBS 4 o CEL, que é um centro de arte integrado, que vai atender milhares de pessoas. Conseguimos agora também, através de Brasília, o CEL também, o segundo lá no sítio de Novo Fonseca, que é um ginásio de esporte, pista de atletismo, uma obra de 3 milhões e 600. Nós estamos com quadras esportivas aí. Nós retomamos agora uma obra importante que estava parada na região leste, que é 33 milhões de reais, vai atender oito bairros ali. Nós conseguimos licitar. Acredito que ainda esse mês, no início do outro mês, nós estamos com essas obras. E nós temos certeza que vencemos o ano mais difícil. Vai ser três anos ainda de muitas dificuldades, muitos desafios, mas tenho certeza que a gente vai avançar mais em 2014, com a bênção, com a permissão de Deus. E eu já recebi aqui a informação seguinte, viu? Os servidores que vão trabalhar no Carnaval, que vai fazer hora extra, Marquinhos e Otos já disse que vai pagar com um milhão também. Não vai entrar um centavo da prefeitura. Não tenha dúvida disso. Obrigado, prefeito, pela vinda aqui ao programa e pelos esclarecimentos, tá? Eu que agradeço, Tom, a oportunidade de estar aqui e continuo a pedir à comunidade Itabuna que entendam e que procurem ver o que a gente está fazendo. Há muito boato, rapidamente, né? Um dos boatos que sempre espalham é que eu tenho as três casas. É mesmo? Não, esse boato eu não sabia. Você tem as três casas? Eu não sei onde estão essas casas. Então, falam-se muita coisa, mas que as pessoas fiquem tranquila, porque nós estamos fazendo um governo de austeridade. Volto a dizer, nós temos a missão de ser prefeito Itabuna. Para mim, é uma missão, é uma missão árdua. Mas tenho, graças a Deus, todo dia recebido o fortalecimento de Deus, o fortalecimento das pessoas que oram por Itabuna. E, com certeza, a gente vai deixar uma cidade melhor. Não tenho dúvida nenhuma de que vamos deixar uma cidade melhor, porque já estamos vendo isso. Nós já estamos construindo essa cidade melhor. Um abraço, Vani. Deus lhe abençoe. Olha, atenção, hein? Vou para o intervalo. Daqui a pouco eu volto. A entrevista ainda com o deputado Márcio Marinho, que está aqui no estúdio. Daqui a pouco você vai saber mais, hein? Daqui a pouquinho, os detalhes aqui do Balanço. Olha a atenção, viu? Foi perdida uma chave de um Fiat Uno na praça do bairro Santo Antônio. Se você encontrou o proprietário, diz que dá 100 reais na hora. Você encontrou a chave aí do Fiat Uno na praça do bairro Santo Antônio, o proprietário garante 100 reais. Você procura o mercado aí da praça, certo? E o proprietário do carro lhe dá 100 reais. Ele não tem a segunda chave e aí acabou perdendo, ok? O Balanço vai pro intervalo, não sai daí. É um instante só. É fato da mão. Olho na televisão. E eu já volto.